É galera, hoje eu tô fazendo um vídeo pra vocês pra mostrar as alterações que foram feitas aqui no mapa do aeroporto. Como vocês estão vendo, eu não estou dentro do Flea, estou tipo só no mapa mesmo. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem vir pra cá. Então hoje eu vou mostrar pra vocês todas as alterações, só que tem um pequeno detalhe. Vocês estão vendo isso aqui né, isso aqui é o lugar onde fica o PC. Então tipo, ele não tá com o PC, ele só tá com essas coisinhas como vocês estão vendo aqui ó. A gente nasce aqui e a cápsula fica aqui. Esse aqui tem até a desenho da cápsula junto né, mas é só um exemplo mesmo. Bem, pra começar, uma das coisas que eu vi o pessoal fazendo aquela zoeira é de pegar, fazer o Alhup nesse cantinho. Mas dá pra fazer o Alhup nesse canto daqui e subir entre aqueles cantos de parede invisível, como vocês estão vendo aí na tela. Só que agora não tem mais como fazer isso, foi corrigido, eu não tenho como fazer no celular porque eu não consigo. Mas eu tentei pelo computador e também não consegui. Uma outra coisa que foi arrumado galera, aqui vocês estão vendo que eu tô aqui na escada pra ir no avião. Tinha uma coisa bem legal que dava pra fazer que era ficar nesse cantinho como vocês estão vendo no vídeo. Bem, eu nunca consegui fazer, mas eles resolveram corrigir isso também. Então tipo, agora se eu fui aqui, bem no cantinho, pra eu tentar fazer, tem uma parede invisível na minha cabeça. Então eu não consigo fazer o Alhup por causa dessa parede. O mais legal é que um cara, eu não sei o que deu, o que ele conseguiu descobrir. Tipo, agora não tem como mais né, porque aqui tem uma parede invisível. Mas também descobriram que existe um Alhup daqui, pra subir lá no telhado mano. Olha que loucura, olha o que vocês estão vendo agora. Sinceramente eu não sei como o cara conseguiu fazer isso, mas ok. Bem, essas mudanças aqui são mudanças poucas, porque a maioria do pessoal não costuma usar. Mas tem uma que muito pro player usa, que é o do pulo duplo aqui no elevador. Olha que como ficou o elevador esquisito mano. Vocês estão vendo que ele tá um pouco mais fino do que antes. E não tem mais como, se eu tentar fazer pulo duplo. Ele tá mais alto, então se eu tentar, eu não vou conseguir alcançar lá em cima. Eu tentei pelo computador e não consegui. Então não tem como você usar pulo duplo, pra conseguir subir lá em cima. Bem, pra quem não lembra esse do pulo duplo galera, eu vou tá mostrando aí pra vocês como é que eu fazia. Era muito fácil pra quem aprendeu pulo duplo. E não tinha muito segredo. Bem, disseram... Nossa que lagado. Vocês viram que tá muito lagado né. O cara tentou arrumar essa questão da lag, mas a maioria das pessoas lá na WApps votaram que não ficam lagadas nesse mapa. Mas é que a maioria das pessoas de lá realmente deve ter um PC, um celular melhor. Não é igual a gente aqui que tem um celular... Meu Deus do céu, o celular nem... Não aguenta um jogo de lego se vocês pararem pra pensar. Então no fim das contas, não foi corrigido nada relacionado a lag. Então se vocês travam nesse mapa, vai ficar igual. Mas, se você... Lembra que vocês ficavam presos aqui com a fera. A fera ficava ali na porta. Vocês ficavam aqui né. Aí quando vocês fugiam, se vocês fugissem por aqui. Vocês ficavam presos com a fera. Neste local. Mas agora tem uma porta nova. Bem nesse canto. Sério, isso aqui vai ser muito bom pra o sobrevivente poder fugir. Então vocês fugiram de lá. Chegaram nessa ventilação. Só vem aqui e abre a porta. Vocês conseguem fugir da fera. Vai ser muito bom esse lugar agora. Vocês estão vendo que não tem como passar nas portas. Até o meu amigo falou aqui. Mas é porque o cara não quis desativar a física. Porque ele só queria alterar o mapa mesmo. Pra mostrar como é que ficaria. E ele acabou meio que ignorando essa história de... Ajeitar a física do mapa. Então por isso que tá assim estranho né. Uma outra alteração que teve galera. Foi aqui. Eu chamo de depósito né. Storage. Eu acho que se fala em inglês. Eu devo estar falando da pronúncia totalmente errada. Mas é normal. E tem umas decorações novas. Como vocês podem ver aqui. Não só essa decoração. Mas naquelas... Dessas duas salinhas aqui. Também tem umas decoração nova. Mas indo aqui pra cima galera. Vocês estão vendo esses computadores aqui. Eles são só de decoração né. Foi adicionado umas imagens neles. Alguns deles não tinham nenhuma imagem. Como esse aqui não tem. Mas foram adicionadas algumas decoraçãozinhas a mais. E não tem mais como vocês subirem em cima do PC. Não tem como vocês ficarem naquele cantinho aqui ó. Pra vocês tentarem bugar. E atravessar a parede. Ou tentar ficar embaixo aqui. Vamos dar uma olhada numa coisa. Tem esses PCs daqui né. Olha isso mano. O cara esqueceu de colocar nesse PC o negócio. Olha isso. O cara arrumou o mapa. E esqueceu de algumas partes. Então tipo. Se vocês quiserem. Vocês podem procurar uns bug aí. Que acho que ele esqueceu de arrumar alguns. Não consigo entrar pelo canto. Ah consigo sim. Olha isso mano. Meu Deus. Como assim? Eu disse pra vocês que aqui teria mudanças. E foi mudanças na real. Só de decoração mesmo. Foi adicionado essas imagens aqui. Se tinha essas imagens. Eu realmente não recordo. Tem vários tipos. Aqui galera. Quem lembra daquele mega wallhup. Que o Hiden. Em FTF. Acho que é assim que eu falo. Fazia aqui. Mano. É muito louco. E eu acho. Eu não tenho plena certeza. Que foi corrigido esse wallhup. Pelo menos eu acho que foi. Pelo jeito que o próprio dono do mapa tinha falado. Mas eu não tenho plena certeza. Se isso foi arrumado. E uma das mudanças. Que olha. Que eu mais gostei. Foi desse lugar aqui ó. Chamado de anime. Por causa do coisinho que tá escrito aqui. Da plaquinha. E sempre tinha um PC que ficava bem aqui no canto. E agora mudou. Ele fica aqui no meio. O pessoal vivia. Vivia não. Mas tinha como fazer wallhup. Nessas madeiras daqui. Pra subir no PC. Mas agora não tem como mais fazer. Essa foi uma das mudanças mais simples. E uma mudança que eu acho que vai impactar bastante. Vai ser essa daqui galera. Onde fica as janelas. A gente chama esse lugar de janelas. E olha isso. Essa parede que ficava aqui. Foi movida pra esse canto mano. Agora fechou. Tipo um L aqui. O bom é que tipo. Se vocês salvarem. Vocês podem fugir por aqui. Fica até mais fácil de fugir da fera. Vocês clica aqui e vai pra cá. Só que ao mesmo tempo. Se a fera viu vocês. É quase impossível de vocês salvar. Porque vocês vão ficar preso aqui ó. Aí mas se a fera vem por aqui. Vocês podem ir direto pra cá e tentar salvar. Mas ela pode usar o runner. Pra tentar acertar vocês antes. Vai continuar difícil. Mas sinceramente. Melhorou esse lugar aqui. Pra vocês poder salvar. Ou fazer o computador. Se vocês tentarem ficar aqui agora galera. Vocês estão vendo uma coisa? Tem parede invisível agora. Vocês não podem entrar totalmente pra dentro do negócio. Tem tipo uma mini parede invisível. Pra vocês não ficarem bem pra esse cantinho aqui. Então ele corrigiu isso também. Pro pessoal não ficar abusando tanto. Mas ao mesmo tempo. Não poder subir aqui é uma coisa meio doida né. Então até ele deixa. Só que não é 100%. Outro lugar que foi adicionado a uma dessas paredes invisível. Foi lá na cozinha. Chegando aqui na cozinha galera. Se vocês lembram. Eu não sei se vocês lembram. Ou já viram alguém fazer isso. Mas tinha como vocês ficarem nesse cantinho aqui. Agachado aqui escondido. Tem tipo uma parede invisível. Eu não consigo andar mais pra frente. Então tipo tem uma parede invisível. Bem pequenininha. Só pro pessoal não conseguir ficar bem no canto. E a fera conseguir acertar vocês. Outra mudança que foi feita galera. Foi neste local aqui ó. Quem que já viu alguém fazer aquela técnica. De pular daqui. Ali pra cima. Eu já vi muitos pro player fazer isso. Eu nunca consegui. Porque eu sou muito ruim. Mas o interessante é que ele arrumou isso mano. Nossa vocês podem ver que agora não tem física no negócio. Ele é como se fosse um fantasma. Não tem mais física pra vocês subirem daqui. Pra aquele local lá de cima. Eu não tenho certeza absoluta. Se foi arrumado aquele bugzinho. Que dá pra vocês fazer um pulo duplo aqui. Wall hoop. Oxi. Tem parede invisível. Ah tem uma parede. Ah a parede invisível do armário aumentou de tamanho mano. Não tem mais como vocês fazerem aquele. Coisa de wall hoop em cima do armário. Caraca. Então foi arrumado galera. Não tem como mais vocês subirem daqui. Pra ali pra cima. Eu quase que esqueci de falar da cápsula. Quem lembra dessa cápsula daqui. Quando tem essa cápsula aqui. Vocês ficavam nesse cantinho. E era muito difícil de a fera conseguir acertar aqui. Era praticamente impossível. Mas agora a cápsula tá um pouco mais pra cá. Então agora tem como a fera acertar vocês. Se vocês ficarem nesse cantinho. Bem galera. Teve mais uma mudança bem nada a ver. Que tipo pra mim tanto fácil de colocar assim ou não. Que é colocar aquela caixa ali em cima galera. Antes da pra vocês subirem aqui. Subirem nessa outra caixa aqui ó. E ficarem naquele canto ali de cima. E aí era muito ruim de a fera conseguir subir ali e acertar vocês. Agora foi mudado e foi colocado aquela caixa ali a mais. Esse bugzinho galera. Depois de vocês fazerem pulo duplo daqui e subir em cima dessa porta. Pra depois descer lá. Ele foi digamos em parte corrigido. Ainda é possível vocês ficarem em cima da lâmpada. É bem mais complicado agora. Ó. Ainda tem como. Mas o personagem ele não fica mais de pé. Então nem tem como vocês tentarem pular pro outro lado. Porque ele cai. Então digamos que foi por metade corrigido. Porque ainda é possível subir. Mas não tem como vocês pularem de volta pra cima. Mano tem uma decoração nova aqui. Que que é isso? Dona do aeroporto dá esse PC aí pra mim mano. Tô precisando. Olha isso galera. Tem um papel novo. Olha isso. Meu PC. Eu achei meu. Não, mas não é meu teclado. Mas eu achei meu PC mano. Olha que massa véi. Tem até a tela azul. Caraca mano. Olha isso véi. Nossa galera. Meu PC tá no vídeo. Que massa mano. Então galera. Como vocês viram aquela decoração. Existe outras decorações nesse mapa. Mas eu não sei exatamente onde ficam. E também tem mais easter eggs. Eu acho que se fala. No mapa. Mas eu também. Além de não saber onde fica todos. Ficaria sem graça. Eu fazer um vídeo mostrando todos. Então é melhor vocês descobrirem. Tentar entender esses novos easter eggs. Que tem agora no mapa. É galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. E eu vou deixar aí uma sugestão de vídeo pra vocês. Se vocês quiserem ver. Que é sobre as coisas que o Mr. Wind pretende colocar no jogo. Ou não. Eu fiz um vídeo bem resumido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Falou.